Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, começando mais um vídeo de canal. E, gente, apareceu o Margarida, a louca que some, reaparece. Ai, gente, eu tô assim, ultimamente eu não tô afim de gravar, real, eu tô mandando a real pra vocês. Tava meio, sei lá, meio, como é que fala? É... Ai, tô tentando lembrar o nome que se dá. Tô desanimada, tava desanimada, não tava afim mais de gravar, de fazer stories. Nós consumimos de tudo que é lugar, né? Mas, como é que eu tenho que fazer? Mas, eu tenho que trabalhar, né, gente? Tô dizendo. Eu sou a mosca, hein? Ai, que noite. Mas, enfim, gente, hoje eu vou levar as crianças pra cortar cabelo, não é mesmo? Que eles estão necessitando. Buscar meu remédio? Buscar o remédio do Peterson. Faz alguma coisinha na rua. E eu vou filmar pra vocês, pra vocês ficarem aqui comigo. Eu vou ser um mini-vlog, espero que vocês gostam, tá bom, gente? Antes de começar esse vídeo, esque... Deve ser um like, que é muito importante. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito ainda. E no Instagram, aqui embaixo, aqui na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo. Então é isso, gente. Roda a vinheta e bora lá pro vídeo. Enfim, saímos de casa. Eu ia gravar lá mais um pouquinho em casa, só que o homem começou a fazer a obra. E fazia um barulho mais ou menos desse aí, que vocês estão vendo. Nossa, isso me irrita, me irrita, me irrita. Então, eu falei, quer saber? Deixa a gente estar na rua primeiro, né? Que aí eu gravo mais um pouquinho, não é mesmo? Agora a gente vai primeiro... A gente vai fazer o que primeiro? Mas não é melhor a gente pegar a bombinha, fazer as coisas. Depois eu vou esse lado de cá. A mulher é sempre mais esforçada. Não é não? Tá chuzinho. Não é coisinha linda? Ah, a luz, peraí. Você é a luz. Ah, você é a luz, coitada. Eu falo, vocês falam. Acabar com a graça dele. Ele foi buscar a bombinha, filho. Nossa, criança, gente. Não pode ficar um minuto sem o pai. E fica a xixiça-boca. Xixiça-boca. Fica com a mão. Chorão. Você não estava cantando? Não. Canta, pessoal. Vê que você canta bem. Você puxou a mamãe. Não. Você não vai cantar. Não. O que o pai não te levou? Não. Olha aqui, Jacorinha. Olha, Jacorinha fofa, gente. Jacorinha fofa, gente. Ficou brava, ficou brava. Caiu água. Fala, oi, pessoal. Caiu. Filho. Caiu água. Caiu. Caiu água aqui. O papel caiu na água. Caiu na água. Por que caiu? Fala aqui, pessoal. Fala, oi, pessoal. Oi, eu. Tudo bem com vocês? É. Tudo bem. É assim. O mozão acabou de fazer um joguinho bom. Mamãe. Olha lá, mamãe. Eu quero ir. E agora tem uma baratadona pra atravessar a rua. Eu quero. Ah. Quer bexiga? Que legal. Vai dar o bebê, ela ficar bonitão. Não, não, não. Não é não? Não, não. Mãe, tem que ir mais de frio. Eu vou ter baixíssimo. Olha lá, quem vai cortar cabelo? Você vai cortar cabelo? Agora o Rayan falou que não. Mas não, Rayan. Não vai ganhar doce. Não vai ganhar doce. Não, não, não. Quem foi que comprou doce? Tira a máscara. Não, cara. Você me sequestrou pra comprar doce? Ah. Foi? Mostra pro pessoal o que você comprou. Eu não sei doce, eu vou ver. Oi, você comprou bala, doce? Mal sabe ele que eu tô comprando doce só pra ele ficar quietinho na hora de cortar o cabelo. Né, filho? Tá. Nós é boba. Não, né? Esse cabelo aí fez assim. A gente não consegue, né? Ah, água. Olha. É água. Duas. 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 Normal tá aqui, hein? É, passou. Oi? Não, normal nada, não tá passando. Tá bom? É. Não, mas que eu não tô caçando, já falou. É. Não, mas que eu não tô caçando. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, meu papão não tá bom. Você chorou? Olha o irmão dele. Fala, meu irmão tá chorando. Ai, que coisa. Aí, como é que eu chorava, hein? Olha. É ali quando eu morro. Conversar, conversei, conversei, conversei. Eu vi o moleque, ó. Fazendo um bobo. Olha lá. Bonito. Dá pra mim esse cabelo, hein? Não, meu irmão. Dá pra mim esse cabelo, mano? Dá, dá. Dá pra mim esse cabelo. Ah, eu vou pegar pra mim esse cabelo. Vou pegar pra mim. Fala, fala, fala. O dia fica beleiro. Tá aqui. Um lado tá feito. Tá bonito? Nossa, olha. Tá igual, ó. Tá igual o meu, mano. Vamos pro outro lado agora, hein? Eu achei você lá. Dá uma joia, dá uma joia. Vou deixar aqui, beleza? Vamos pentear de novo. Olha lá, 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 lá. Olha você lá. Grava um pro YouTube. Ah, eita porra. Aí, viu? Aí, viu? Tá abrindo, Márcio? Olha lá, olha lá. Olha lá, você, ó. Olha lá, tá abrindo. Calma, é. Tá abrindo. Calma, de frente, assim, ó. Vamos pentear. Vamos pentear. Vamos pentear. Vamos pentear. Vamos pentear. Vamos pentear. Dá um joia lá, dá um joia lá. Dá um joia lá, ó. Fala assim, beleza? 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 Então, ele consegue, mas é o quê? Ele fez que eu vou ficar tirando a diferença, entendeu? Ah, mas é o que a minha mãe fala. Olha aí, meu. Se você quiser, é o que você quiser. Eu queria ser, né? Que é o meu propósito de cada dia. Mas agora eu não consigo errar aqui, né? Porque tu não... Você acha que... É o que você quer? É o que você quer? Não, não. É? Se eu não quiser ganhar uma barra com uma barra... Eu só vou colocar um tal, mano. Só se ele fizer isso aí, viu? É? Mas só lá de Janeiro, né? Puxa! Que da hora, mano! Aê, Igor! Tem ander passando. Tátô! Eu issue! É mesmo? Tátô! Não, o dela só! Está tudo por aqui. Tátô! 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 Não sei. Passar em vez em sua mil, só. Brown do quê? Deu tudo. O fogo em cada. Eu não tô desc hade. Caramba. Olha ali. vai cortar lá cortar cortar aqui então eu vou botar um para volta agora hein de novo você vai cortar o cabelo também eu vou botar o canal para você Beleza fechou tá bom não vou botar não é isso aqui só não olha lá olha o canal olha lá segura a cabeça segura de novo tá bom consegue cortar aqui ó não sei que sem machucar aí eu não peço só mexe com o quadro aqui uma coisa urgente depois ele pega para entrar no canal não tem escapa é a parte do que a gente tá tá cortando tá chegando tá chegando aí eu vou fazer isso beleza calma aí eu vou pegar a maquileta ó tá vendo você ali ó feio ó olá oi ela dá um oi lá dá um oi para a terra dá um dá um x lá a xiiiis agora 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 eu vou para a inscrição eu vou para a inscrição eu vou do 28 no pé e vou ver três anos para a inscrição eu vou ficar com a real para você a minha filha lá o cara na escola dele vai ir lá no tambor o senhor sabe que a gente tem um dois juntos quando o pai já estava na minha sala e a gente estava parada o que é uma partilha uma partilha uma partilha uma partilha é esse calma aí pronto a expulsão Pega o ar, pega o ar Pega o ar Aqui, aqui, ó Ah, quem é esse? Tá pegando aí, pai Não, aqui, ó Eu vou por parte, tá pegando Vai, 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 vai É rápido, tá pegando É briga, você vê? É briga, você vê? É briga? É, ó Joga a vaquina com você Aqui, 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 aqui Pega o cabelo Pega o cabelo agora Pega o cabelo, paga o cabelo Pega 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 o cabelo Tem mais o que? Enquanto estão tirando o cabelinho do corpo Tomando o banhozinho Já vai! Fui no salão pra lavar o salão Onde ficou a chave dentro de casa, gente Tirando essa batatinha que eu não gosto Tudo certo Cheirando Enfim Almoçamos Agora a gente vai botar roupa de novo E vamos na rua Eu não sei se eu vou continuar esse vlog aqui Porque eu vou fazer faxina Acho que eu vou encerrar esse vlog Vou começar outro vlog Porque eu acho que ela tá muito grande Também não sei Não sei quanto foi gravado Pesco tapa Pesco tapa Pesco tapa Pesco tapa Pesco tapa Pesco tapa Jogar, menino Você não sabe brincar não Eu, hein Vou lá pegar a bozinha deles Fecha Espero que vocês tenham gostado Do nosso mini vlog Da nossa manhã Isso aí foi tudo de manhã, gente Agora já são... Que horas, amor? Duas horas da tarde Duas horas da tarde Vamos limpar o salão Depois a gente vai no Vila Luzida Tá vendo o que falta Voltar Mentira Levar a gente pra... Ei, ei, ei Levar a gente pra brincar um pouquinho Com a casa da vovó E depois partir pra casa Pra arrumar essa casa Que hoje a gente não dorme cedo E quando a gente não arruma essa casa Porque tava uma zona Parece que passou um furacão De tsunami nessa casa Mas é isso Um beijão no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau, não esquece Já se like